Você tem acompanhado o campeonato dos cariocas, dos paulistas, do gaúcho, já tem algum destaque para você em 2011? A gente procura acompanhar os times que a gente provavelmente já possa encontrar em termos de libertadores, a gente assistiu o jogo contra o Corinthians, um time que não mudou muito o jogo do ano passado, eu vi o time ontem, que jogou contra o Corinthians, Tolima, um bom time, acho que me preocupou ainda mais do que o Corinthians, e tem os times que terminaram bem e estão jogando bem, o caso do Santos, do Fluminense, são os times que preocupam e além do nosso rival também que montou um elenco muito bom e a gente vai se enfrentar logo mês que vem. Ontem era o dia de acompanhar dois jogos, um olho no Peixe, outro no Galo, ou seja, o Corinthians porque é adversário ou Tolima na Copa Libertadores e o Galo porque é adversário no campeonato estadual e por mais que seja campeonato estadual ninguém quer perder. Galo para você que tem bastante intimidade, para mim é Atlético Mineiro. Para nós que somos daqui é Galo, e se falar Atlético Mineiro aqui fica bravo, porque em Minas é Atlético, e os outros são Atléticos do Paraná, Atlético de Goiás, porque o Atlético foi fundado em 1908. Mas eu não sou daqui, eu não conhecia muito a história. Tá certo, nem pode falar também, né? Você é do Cruzeiro, pô. Tchau, tchau.